O que é que tá caindo aqui, perto do barzinho aqui? Alô? Alguém aí? É o mano que caiu do L. Quem é que caiu do L? Meu Deus, e esse L aí, mano? Que porcaria de L é esse aí em cima? É da APS, gostou? Cês pegaram? Pegaram. Cadê tu, mano? Sai de cima, cara. Não dá pra te ver. Cheguei a apreciar o L. Eu não sei onde cê foi, mano. Tô rodando igual um burro aqui, velho. Tô rodando aqui, mano. Igual um louco. Ah, tô vendo ele agora. Que isso, os caras pegaram o L da polícia, mano. What the fuck? Vamos ver. Começando mais um vídeo com vocês. Deixa aquele like natural, tá ligado? Deixa que tá chegando os caras. Caralho, mano. Tá de polícia agora, seu trouxa? Quer dar uma voltinha? Esses caras aí, esses caras aí, esses caras aí, esses caras aí. É, com o cabelo. Boa tarde, boa tarde. Tu palhaço. Caralho, quer dar uma voltinha, quer dar uma voltinha esquecida. Dois idiotas aí, pelotando o L, que nem sabem, mano. Os moleques que fez aí, os moleques que fez uma lojinha aí, tá ligado? Eles trouxeram uma viatura da PRF que tá lá no fundo pra nós, esse L. Os caras foram fazer uma lojinha, trouxeram o L da polícia, mano. Caralho, na moral, se você fizer eu cair nesse negócio, você sabe que... Que é melhor você morrer junto, mano. Na real, velho. Bora, mano. Relaxa, patatilão. Quero andar de L da polícia, mano. Ah, vai sim. Isso, boa. Não, 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 não. Para, para! Não, você não, você não. Você tá doido. Valeu, tá doido. Tá doido. Meu Deus do céu, os caras roubando o L ali vai dar ruim. Nossa, mano, olha isso, velho. Sorte que eu não consegui salvar ainda. Mas só tem palhaço, hein, mano. Pô, para com essa merda, velho. É um L. Pô, patatilão, tô sangrando agora, animal. Pô, aí não, mano. Aí é pá, hein. Só bem, esquecido. Vamos ver tudo isso. Patatilão aí não tem muita capacidade mental pra ir. Você acabou de falar que tá sangrando, mano. Não vou com você não, filho. Não, relaxa. É só bater a cara mesmo. Na real, mano. Se fizer alguma merda, já sabe. Vai. Vai dar, né? Vai, vai, vai. Fica dando a volta aí na favelinha de L agora. Ô, eu duvido, mano. Você dá uma passadinha em cima da polícia lá agora, velho. Ô, louco, mano. Dá uma passadinha. Vai lá, vai lá. Boa, a favelinha tá crescendo, hein. Agora o que eu tô vendo aqui de cima, hein, ó. Ó o tamanhozão dela já, velho. Você é louco, mano. Aí, mano. Pra vocês nunca viram aí, ó. Agora a gente tá de helicóptero da polícia, velho. Olhando a favela, tio. Ih, caralho. Mas você conseguiu pegar arma, alguma coisa? Não, é lojinho, não pode ser. Ué, mas esse L aqui não tinha nada dentro? Não. Pô, vocês são boas, velho. Não tem nem favelinha essa bosta aqui. Caralho, como que os caras não guardam nada aqui, velho. Negócio só abertão. Olha só, a favela. Tá crescendo. Boa, boa, boa. A firma tá crescendo. A firma tá crescendo. Caralho, parece que não tem nem hélice esse helicóptero, velho. Parece que é muito rápido. É, que é muito rápido. Muito rápido, não dá nem pra ver. Tá aí, você fez curso aonde pra tá pilotando isso aqui, irmão? Uma vez eu servir pro exército. Tem um táxi para lá nisso da favela, cê tá vendo? Caralho, esse cara é do exército, tá aqui, mano? Deixa eu jogar esse cara daqui de cima, hein? Eu servi pro exército quando eu tinha 18. E o que é que tem uma coisa aí com a outra? Que daí eu fiz o curso, caralho. Caralho? Ixi. Não inventa, não inventa, não inventa. Se não é mole, mano. Liga logo, mano. Eu volto só pra fumatar. Caralho, como é que você vai fazer isso? Já, já pausa isso aí já, já. Já tenho muita certeza que vocês são ruins. Ixi, esses tiros aí. Olha o cara ali na frente. Que isso, que isso? Tiro? O cara de branco ali, não foi ele? Foi ele? Deu tiro? Não sei, eu escutei tiro. Eu não ouvi nada, mano. Eu ouvi tiro. Os caras achando que não é PS, mano. Tem que descer um pouco mais as coisas aí. Cuidado, hein? Cuidado com o poste. Falar gritando. Ô, seu palhaço, tá dando tiro aí, palhaço? A gente pega a informação aqui pra... Em qual caso? Tá dando tiro aí, palhaço? Ô, curto. Tá dando tiro aí, sou trouxa? Ah, então vai logo, mano. Vai lá, tio. Paga de louco, que eu vou te jogar daqui de cima. Vai, vai. Vamos pegar esse cara. Vai, corre logo. Corre logo, hein. Oi, 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 oi. Corre logo, mano. Corre, eu vou te jogar daqui de cima, hein. Vou te matar com a elice, hein. Vou te matar com a elice. Oi, oi, oi. Ué, me deixa aqui. Vou dar uma porretada nesse aí, se ele não correr. Vai. Vai, me deixa aqui, me deixa aqui, me deixa aqui. Vamos aí, vamos aí. Vai correr não, né. Você vai correr não, né, desgrama. Vai correr não. Você não vai correr não? Você não vai correr não? Vai não? Você não vai correr não? Vai tomar, hein. Vou contar até ele se sair da favela, hein. Um. Um. Dois. Três. Vai tomar. Tá doidão, pai? Vai, porra. Alguém, alguém. Respeita, caralho. Sai daqui logo, vamos só tomar outra. Ô, bagunça. Vai aí. Caralho. Pô, esse cara parece que é palhaço, mano. Ele acha que ele tá na casa da mãe Joana. Esse palhaço aqui, mano. Eu vou meter o louco dele, hein. Ó a terra, passando a frente da favela. Aí, vocês estão em cima aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha a polícia ali, velho. Sim, agora a gente funciona aqui, viu? Meu Deus do céu, velho. Aí vocês foram fodas, hein, mano. Nossa, mano. Quase ideia, mano. A gente manda o cara sair da favela. Ele mete o louco de ficar andando e fazer dedo, mano. Não vou ter de voltar a dar uma nele. Só que eu não fui por causa da polícia lá, ó. A polícia vai querer me pegar. Ele tá caguetando lá atrás. Olha lá, guys. Olha lá. Ele caguetando. Olha lá. Olha ele caguetando pra polícia. Filha da mãe. Polícia tá dando a volta aqui, hein. A polícia vai querer entrar aqui, ó. Vai entrar aqui, hein. Chegar tá cá já. Chegar nada não, relaxa. Não é motivo pra invadir, não. É motivo. É motivo sim, tá? Eu dei uma porretada no cara. Eles vão entrar aqui. Opa, Matilde. Eu não quero vir mostrar pra ele aqui, não? Pro cara que tá aqui. Tem uma copa colete agora, mano. Vamos aí. Porra, aí quebrou, hein, mano. Como é que a gente vai lá agora? Os caras já estão aqui. Nossa. Não, é ele chegando aí. Bem, agora deu ruim. Agora deu ruim, velho. Agora deu ruim, velho. Vou pegar as aca já. Vou passar da... Tá bom, tem que ter o que aí, velho? Ó, posição, posição, mano. Vamos embora. Vamos pegar as aca, Matilde. Eu te disse, o animal. Fala, Geraldo. Oi, Esquivita. Calma aí, tio. Fala. O que é que ele pega a informação mesmo que eu esqueci? Informação? Você já pagou? Não, ele não pagou isso, né? Então, o que você tá com ele, irmão? Eu vim te mostrar aqui pra ele. Falei que era só um pra pegar, se o só um comprou? Não, não. Hã? Não foi comigo que eu sou. Tem dois na moto. Só um comprou, por que que tá os dois juntos ainda? Eu que vendi pra ele o seu animal. Desce aí que eu vou levar ele lá. Vou te derrubar da moto, gente. Aí, vem daí. Eu tava achando que o cara era coisa. Ele é daqui da favela. Que que é, mano? Não é, eu tenho culpa se vocês roubaram o helicóptero? Não, tem pra pegar a caixa e ficar posicionado, é? Eu não sei. Tem, tem colete. É, eu tô sem colete, irmão. Como é que eu vou lá pra comprar colete agora? Ah, quando tem a mão, tem a mão pra você, não. Não dá, a polícia tá cercando, velho. Que que tá cercando aqui? Só ir por trás aí, mano. Sai por trás, não tem ninguém, não. Acabei de sair. Eu não tenho moto, não tenho carro, nada, tio. Vou com o carro da polícia. Calma aí, ó. É, vamos, mano. Vamos de PRF, mano. Não pode sair da favela, não. Não é, pai. Que isso, ninguém vai saber que é ele. A gente vai de policial, pega uma farda. Esquisito, esquisito. Tem essa xiaia que dá pra eu ir com ela, pegar os coletes e disfarçar sem nada. Tá, mas eu tenho que trocar de roupa, mano. Calma aí, eu vou trocar de roupa. Então, troca aí, troca de roupa. O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Não, é 195, velho. Não, vamos trocar a roupa e vamos lá comprar o colete. Meu Deus do céu. Isso, 195. Voltando aqui, rapaz, voltando aqui é o seguinte, mano. Lá, aquela hora, lá, não era PF de verdade. Era um cara dentro do carro da PF, mano. Nossa, a gente cacagulha de medo ali, tiozão. Mas não era, não. Safe, tá safe, tá safe. Vambora ali, mano, que eu já tô de perna aqui. Eu vou tentar vender aquela casa hoje, mano. A gente não conseguiu vender ontem, velho. Ontem deu um morrolo. A gente vai ter que fazer outra coisa. E aí, mano, não deu pra vender ontem. Só tinha um pé rapado, velho. Hoje eu vou ver se eu consigo, mano. E aí, e aí, e aí. Venderam bastante casa, é? E aí, mano. E aí? Rapaz, tem dois caras do Samoli que eu quase passo eles ontem à noite. Como assim, velho? Tudo que eu tenho ontem à noite. É, mano. Você lembra deles, ô? Ah, eu lembro. Eu que indiquei eles aí pra vocês, que eu quis matar os caras. É, que dois idiotas, mano. Pensa a gente ficar umas duas horas esperando eles saírem do serviço. Vamos lá mostrar umas casas e o cara vai pensar, mas tá de brincadeira, né? Ah, é, pai. Não, pode ter que achar as duas casas do lado da outra, né, que eles queriam. É, não. Tava tudo do jeito que eles queriam. Era xarope. Eu vou tentar vender uma aí agora, mano. Vê, ontem não deu. Só tinha pé rapado. Vou ver se eu consigo achar uma classe mais alta. Ontem deu um morrolo, mano. Você não tá nem ligado, velho. Eu vi separado pela polícia ali, eu passei aqui. Ah, mano. As coxinhas forgadas do caramba. É, eu ouço, mano. Os caras param mesmo, mano. Eu tô vendo clientela ali na frente. Eu vou tentar naqueles caras ali, velho. Mandar bala, mano. Mandar bala. Ó, deixa eu ver se eu consigo desembolcar uma casa aí. Vambora ali, gás. Vambora ali. Lá do outro lado, lá, mano. Já tô vendo três caras ali. A gente vai num papo, tá ligado? Vendendo as paradas pra eles. Talvez eles querem comprar, mano. Eu tô parecendo um segurança, velho. E pagoteiro, velho. E pagou R$1.000. Ó, o Neiras aí agora é meu. E aí, rapaziada. Paga isso aí, mano. Cê é louco? E aí, irmão. Tranquilo aí, irmão. Tranquilo, tranquilo. Aê, mano. Deixa eu dar o papo pra vocês aí. Você tá querendo comprar casinha aí, não? Opa, eu vou te falar a verdade. Que eu até tô com vontade, ó. Eu quero também, mano. Mas a casa é lá na Grove, mano. Casa aqui tem que ter dinheiro. Tem dinheiro. Aí é foda. Aí é foda. Eu tava com vontade de comprar lá no mosquito lá. Só que os caras não querem comprar dinheiro. Nenhum lugar tem casa mais. É só nós agora que tem casa pra vender por aí, mano. Casa lá na Grove. R$170,00 a quanto, mano? R$170,00 a quanto? R$170,00, mano. R$170,00. Tem garagem, tem tudo já, tá ligado? Tem cama, tem comida. Qual é o baú dele lá? O baú é o maior que tem, mano. O maior que tem, tia. Tudo do melhor, tá ligado? Eu não vou te falar que amanhã eu consigo tacar essa grana aí, ó. Bota, é um monte. Eu só entro em contato aí. Também, amanhã eu consigo tacar essa grana aí. É, amanhã também, mano. Então, aí já tem três casas lá certinhas, vocês três, mano. Aí sim, ó. Então faz o seguinte. Já, já. Tá GG. Já anota meu número aí. E aí você só me dá um toque, ó. Você vai falar assim, ó. Sou o cara que tá querendo comprar casa, tá ligado? Beleza, então. Fala tua casa aí. Caraca. Fala o número aí. Vou falar o número aí. Adicione aí. 909. Qual, qual o... Já que eu tenho que ir ali comprar o telefone. Calma aí. Como é que é o negócio? Qual teu nome, hein? Qual o nome que eu falo? Vou botar aí. Joesley Imobiliária. Beleza. Demorou? Tá anotadinho aí. Caraca, mas o nome Joesley, velho. Esse nome é esquisito pra caramba. Ah, pode ir crer, né? É nome de quem tem dinheiro, tá ligado? Ah, mano, mano. Sua mãe é um pouquinho estranha. Beleza. Ué, mas você nem viu minha mãe, tinha que ficar ficando louco. Demorou aí, não, não. Sim, nada é normal. Um pouquinho, não é estranho, né? É um pouquinho estranho, meu irmão. Beleza. Demorou, mano. Amanhã é só entrar em contato aí. Bande de trouxa do caralho. Demorou, 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 irmão. É nóis. Só dá o toque. Ah, se vocês indicarem, tem um descontinho também, mano. Então, se na hora tiver alguém a mais, tá ligado? Ganha um desconto. É nóis. Falou aí, parceiro. Falou. Bando de palhaço do caralho. Pelo menos já tem mais um contato lá que me adicionou. Tem mais esses dois, mais três, né? O outro ali pra passar o contato pro outro, pá. Demorou, mano. Vamos ver se esses caras vão comprar mesmo, que é muito papinho, tá ligado? Aí chega na hora de comprar, não compra, tio. Tá, os três ali falaram que vai pegar amanhã a casa. Tem três casas na Grove? Tem, acho que deve ter umas... Na Grove deve ter umas 14, 15, por aí. Tá, porra. Acho que três casas vai... Eles adicionaram ali, só que amanhã já tem... Já vai pegar grana. Ah, show de bola, hein? Tá, amanhã tem três casinhas já anotadas. Eu quero tentar vender uma hoje, mano. Essas três não dá pra coisa, não, tio. Valeu. Ah, tá difícil de achar alguém. E aí, irmão? Você vai cuidar de carro aqui, mano? Tem que pagar alguma coisa pra você? Não, não. Só tô aqui parado, né? Pode crer, mano. Tem um dia no MCT que os caras estão querendo roubar aí. Pode crer que quiser comprar uma casa aí, mano. Tá vendendo. É, só que tá muito caro aqui no orçamento. Pode crer, pode crer. Ah, palhaço. Só tem cara sem dinheiro aqui, mano. Bando de pobre do caralho, velho. Tô vendo que esse trampo aqui também é um pouco... É muito difícil, hein, guys? Por enquanto eu vou ter que continuar lá com os caras, mano. Aqui tá osso, velho. Eu não consigo vender uma casa, velho. Uma bendita casa, mano. Não, eu vou vender, eu vou vender. Eu vou fazer um corte aqui e quando achar alguém, mano, eu vou voltar, tico. Tô falando. Meu pai do céu. Olha a merda aqui, guys. Eu fui chegar na favela aqui, mano. Agora eu não sei se eu posso passar. Acho que pode, né? Tá safe, né? Deixa eu passar aqui, velho. Esse cara é curioso. Curioso não, sou trouxa do caralho. Curioso. Só passar não, tio? Avisei, avisei os caras ali que a polícia tava ali, só que ela saiu, mano. Nossa senhora, acho que eles tavam atrás do L ainda, velho. O L e o carro tá lá na favela, velho. Deixa eu não me ligar. Opa, tá tiro. Fala. Chora. O que você tá falando aí? A polícia não viu não que a polícia tava no início da favela? Não tá no rádio, não? Não, agora que eu fui ver. A polícia tava no início da favela. Já sabe, já. Nós vamos lá buscar... Ah, já acabaram de sair. A louca marca lá. Acabaram de sair. Nós vamos lá buscar recomendação de arma com a marca lá. Onde que é isso? No museu. O paizão vai vir buscar nós de L aqui e aí nós vamos. É, mas cuidado, mano, que a polícia... Ah, vai vir de L. É. Não, mas já tá cheio então o L, pô. Isso aí tem um monte de gente aí. Sei lá. Não vai caber todo mundo aí. É, tô ocupado cinco vagas, né, mano? Não, eu, né? Volta aqui, mano. Aí, se qualquer coisa tu vai. Tá de boa, né? Tá de boa. Caralho, tio. É. Tentar vender uma casa que eu vou ganhar mais, mano. Esse negócio aí. A polícia tá em volta ali já, mano. Caralho, é difícil, hein, mano. Cara, eu não acho uma alma, velho. Eu não acho uma alma. O servidor tem muita gente, velho. O servidor tá com umas 80 cabeças agora, mano. É impossível que esses caras... Ah, eu vou lá em cima no trigo. Vou lá no trigo, vou lá no trigo. Eu vou lá no trigo, mano. Vou ter que entrar aqui, tá ligado? Eu vou lá no trigo e vou oferecer, mano. Calma aí. Deixa eu fazer um corte aqui. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Será que é aqui, mano? É aqui que é a fonte dos caras que vai comprar agora, mano? Vamos ver, vamos ver, hein, mano. Vamos trancar aqui e mandar uma atravessada ali. A não ser que eu chegue ali e já seja um roubado, né, mano? Mas tá de boa, velho. Ó, tem uns palhaços ali, de camisa pá. Tomara que ninguém seria roubado ali, mano. Tô vendo um passando o negócio pro outro. Palhaço é ladrão ali? Ladrão? Ih, tem um cara ali. Será que ele é ladrão, mano? De capacete, velho? Olha, eu dou um retal na cara dele, velho. Meu pai do céu. O que eu tô fazendo aqui, velho? Não tenho nada, mano. Fala aí, irmão. Eu quero comprar... É, comprar casa, exatamente. Pai, eu tô sem grana. Eu tô vim aqui fazer um trampo aqui, ver se eu junto uma grana aí. Pode crer, pode crer, mano. E seus colegas, será que algum deles tá querendo comprar? Pai, eu acho que sim, pai. Tinha um que tava até falando aí que tava querendo comprar. Pô, é, mano. Esse eu brincando de bater de trato lá embaixo, mano. Ah, lá, lá. Ah, foi atropelado lá, lá. Eu vi o doidinho lá. O doidinho lá, ele bateu em mim aqui também. Ah, ele tá batendo em todo mundo então, palhaço? Positivo, pai. Pode crer, deixa ele chegar aí, mano. Deixa eu ver o rapaz que chegou ali. Você é corretor, pai? É, já tá... Não, corretor não, mano. Eu sou imobiliário, tá ligado? Eu sou o cara que mexe na imobília, velho. Ah, tô ligado. Mas eu vendo o caso também, mano. Quanto é que tá os trampos aí? Cara, trampo... Como assim? Trampo ou a casa, irmão? Casa, pô. A casa tá 170, mais barata, mano. É porque eu sou novato, pô. Eu sou novato aqui na cidade. Cheguei, sou do interior. Pode crer, mano. Eu tenho que juntar uma grana pra pegar aí, tá ligado? Tô ligado. Eu vim do Ceará, pô. Pode ir pra cá. Pode ir crer, pode ir crer. Trabalha isso que o cara tá querendo pegar aí, ó. Ei, irmão. Tá afim de comprar uma casa não, irmão? Comprar uma casa, mano? É? De repente, tá com... Lá na Grove, mano. 170 pau. Tem garagem, tem tudo imobiliário, tá ligado? Então, falta que eu acabei de comprar uma casa também, mano. Lá no motel, tá ligado? Aí você perdeu dinheiro, mano. Lá na Grove tem garagem tudo exclusivo, tá ligado? Tem morador ali do seu lado pra ficar conversando, tá ligado? Que isso, mano. Se eu soubesse, eu tinha comprado nessa hora. Aí, mano. Vende e-live, compra aí, mano. Tô te dando papo. A foda é que lá no motel é baratinho, pô. Pode crer, pode crer. Pode crer, demorou. De boa. Valeu, né? Ô, capacete. Tá afim de comprar uma casa não, irmão? Ué, eu não tenho nem um real no bolso, velho. Os caras tão fazendo sacanagem aí, mano. Aquele filho da puta, ele acabou de me atropelar com a porra do caminhão dele. Passam em cima e me fez um de graça. É mesmo, é, mano? Vamos dar um jeito nisso aí, pô. Rapaz, eu tô com sangramento médio aqui, eu tô com sangramento que ele bateu em mim. Tranquilo, irmão? É, tranquilo? Não vou conversar com você aí, não, mano? Tô tentando vender uma parada aqui, velho. Tira pra ter que dar bem. Calma aí, mano. Que que você vai bater, caralho? Ele não é carro de bate-bate, não, tio. Palhaço, palhaço, palhaço. Ele bateu em mim, eu tô com sangramento. Agora eu vou ter que ir lá no hospital, mano. Calma aí, faz o seguinte, faz o seguinte, mano. O cara te atropelou por querer mesmo? Rapaz, hein, velho. Vocês querem ferrar ele? Ele atropelou eu e o colega aqui. Chama a polícia aí que eu tô de prova e leva esse cara preso, mano. Rapidão, tio. Tá aqui o colega aqui que é testemunhado. Aí, ó. Dois caras e eu falo pra polícia e acabou, mano. O cara ali é preso rapidão, tio. Olha lá, ele vai pegar o caminhão dele e vai fugir, mano. Olha ele vindo pra caminhão, ó, 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 ó. Olha isso, velho. Que porra é essa, mano? O cara rampou, velho. O cara tá doido, mano. Se ele bate no meu carro, mano, ele é atrás dele, velho. Aquele carrão lá é seu? Vocês sabem pra onde que ele vai, né? Aquele carrão lá é seu? É, meu, é meu, mano. Olha o trem de novo aí, olha o trem. Beleza. Faz tempo que tá na cidade? Faz tempo aí, mano. Eu vou lá. Eu vou ver se eu consigo vender umas casas aí, mano. Demorou? Falou aí, falou aí. Falou, irmão. Caralho, cara. A doido rampou com o caminhão ali, velho. Vou voltar aqui, mano. Se eu achar ele, eu vou tentar falar com ele, mano. Ele parecia ser palhaço. Mas acho que a gente não acha ele mais, não. Ninguém aqui tem dinheiro, hein, velho. Mano, tá difícil de vender a casa, hein, velho. Você tá ficando doido, mano. Ninguém tem dinheiro, velho. Mano, nem eu tenho quase dinheiro pra comprar, velho. Caralho, passou uma mil aqui, velho. Esse tem dinheiro. Bom, alguma coisa aconteceu. Tem um aqui. Uma moto explodiu, pá. Meu pai do céu. Vamos até ver ele logo. Valeu, barbeiro. Conseguiu matar o cara ali na moto, caralho? Ah, vai. Como é que você conseguiu atropelar o cara ali, tio? O cara já veio na contra-mãe. Ele jogou na contra-mãe. Ele falou que tava tirando a máscara. Ele jogou depois na contra-mão. Nossa, mas quem é o cara? Quem é o cara? Não sei, velho. Não conheço. Já revistou ele? Pra ver se tem alguma coisa. Não, pô. Não, mas não matou, não, mano. O cara só acho que quebrou a perna ali. Certeza, mano? Vem aqui. Eu acho que não, né, mano. Eu falei que foi ele, pô. Mano, a quantos quilômetros tava essa moto? Pra obrigar fogo, assim. Oi? Quantos quilômetros tava essa moto? Como eu consegui virar? Não, a quantos quilômetros tava mais ou menos essa moto aí? Não sei, velho. Não sei, velho. A mais de duzentos, né? Pode ser, mano. Meu cara não fez nada, velho. Ué, se tava mais duzentos já era. Esse cara aqui já era, tio. Esse cara aqui não tem volta mais, não, mano. Acho que ele devia estar um pouco e pouco. Ele tava tirando a máscara, mano. Eu acho que não, mano. A duzentos não tem como o cara dar vivo, não, velho. Não, não tava duzentos, não, pô. Não deve estar duzentos, não. Mas eu acho que ele quebrou alguma coisa aí, velho. Acho que eu quebrei a perna. Acho que não, tenho certeza, pô. Não sei nem como é que ele tá falando ainda, mano. Tá de boa, né? Eu não desmaiei, não. Acho que eu só quebrei a perna, entendeu? Ah, pode crer, pode crer, mano. Chamou o médico aí já? Chamei, pô, tá vindo aí já. Meu Deus. Fazer que vazar, mano. Fazer que vazar, mano. Fazer que te destacar com alguma coisa? Não. Então, oi, porra. Ah, mas tem que fazer bagulho, mano. A moto do cara. Eu vi, xamei. Caralho, tô horror, velho. Moto velha da porra, mano. Que isso, aquela era uma S1000, não? Vou me queimar, não. Era uma S1000, isso aí. Acho que R1, R1, acho. R1? Ah. Sei lá. Vamos lá, vamos lá, porra. Que isso, mano. Velho carro aí, irmão. Caralho, mano. Tá vendendo não esse carro aí, velho? Opa, tranquilo. Tá vendendo não esse carro aí? Oi? Tá vendendo esse carro aí, não? Tô, tô. Não, mentira. Que isso? O cara que tem um carro desse aí tem que ter uma casa, mano. Pô, tem uma casa, mano. Ah, mas você não tem uma casa na Grove, tu é, irmão? Não, não. Não tem que ter, mano. Tá barato lá, tio. Comprar uma casinha lá, mano, com esse carro. Eu vou ver aí ainda. Os carros aqui é só pra curtição, tá ligado? Pode crer, pode crer, mano. Tá rolezinho, fazer a trilha. Pode crer. Mas quiser comprar uma casa aí, tá em promoção lá, mano. Quanto que tá? Vai lá, tio, que o garagem passa 170, mano. Tranquilo, mano. Vou dar uma olhada aí pra juntar a grana, velho. Pô, se eu pego uma casa lá embaixo que é mais bem localizada, tá ligado? Demorou, demorou. Tem garagem e tudo, mobiliários, caralho, mano. Tranquilo, irmão. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Cabaço, pobre do caralho. O carro ali não vale nem 10 centavos. É, mano, mas um dia aí que a gente vai atrás, mano. E não acha, velho. Já tá ficando noite, velho. Noite tá acabando o expediente, mano. Já era, velho. Noite agora a gente tem que ir lá pra favela, voltar lá. Meu pai pode ter mentido aí. É, rapaz. Difícil, hein. Conseguiu mais. Tá difícil? Cê é louco, mano. Ninguém, mano. Ninguém, ninguém. Esse pessoal fala que tá sem dinheiro e os caralho, mano. Ih, rapaz. E aí, e aí? Difícil, mano. Nossa, todo mundo. Banda de pé rapado, hein, mano. Aí que é, Bruno. Casa com teto, mano. Lá na Grove. 170 conto, mano. Caramba, mano. É, mano. Tem um preço melhor aí. Eu tô quase com a grana, agora. Tem que fazer um preço melhor aí pra gente. 168 dá? Ai, eu... 130, mano. Mais um pouco aí que cê pega a casa, mano. Tem que ver uma favela, não? Favela, tem três favelas por aí, mano. Cara, a polícia, ela não pode ver um carro, tá ligado? Mas, ó. Ela não pode ver um carro. O carro tá tudo de boa, tá ligado? Tudo de boa, olha lá. Não pode ver um carro, mano. Normal. Vá lá. Vá lá, vamo lá, me encostar. Vamo ver o que ele tá querendo. Vamo ver, vamo ver. Doutor, desce pra mim aí, calmozinho na cabeça, por gentileza. Algum motivo? O motivo é que a gente tá averiguando aí um golbolinha. Ah, sempre, sempre. O carro é seu? Chegou. Sempre estão verificando um carro que eles param, tá ligado? Tá pegando a energia dele, só pode dar certo de gentileza. Deixa eu sair, ó. Olha na placa dele aqui, isso. Tá vindo pra onde, cidadão? Tô andando por aí, senhor. Andando pra assistir aí, por aqui, pro norte, cidadão? Norte, sul. E esse motivo do terno, aí, cidadão? Tá indo pra alguma entrevista, algo do tipo? Na verdade, eu durmo de terno, senhor. Durmo de terno, é? É, durmo mais elegante. Pergunta idiota. É o mesmo que você não está no sistema. Então, um tapa na sua cara, meu irmão. Positivo, é ele mesmo. Deixa eu ferrar, né? E aí, cidadão, o que o senhor passou sem pagar o pedágio? Não, senhor, eu paguei. Pagou, né? E o que aconteceu no meu sistema é que o senhor não pagou? Então, botaram dois Radar, porque eu paguei. Certo. É o seguinte, o senhor vai estar sendo multado e seu carro detido. Então, demorou pra levar, hein? Leva lá. Levar. Tá só aplicando a multa no senhor aqui. Qual é o nome do senhor? O senhor tá vendo meu nome aqui no colete? Não, senhor. Qual foi o nome do senhor? Então, pois é. É porque não é pra aparecer. Correto. Qual é a placa do carro do senhor? Oi? Qual é a placa do carro do senhor? A placa tá ali. Só pegar o CRG de novo pra aplicar a multa aqui. Então o senhor não vai informar, então? Negativo. Correto. Tá fazendo o quê? Então, mano, tô tentando vender a casa pra um cara aqui, mano. Por quê? Tá querendo botar fogo no carro da PRF, não? Bota agora. Ou na base deles? Na base deles? Na base ou no carro deles. Vambora? Vambora, vambora. Tá onde? Eu? Eu tô na praça aqui, pô. Eu tô me pegar aqui na favela. Tá. Na favela ou não? Na loja de roupa aqui da favela. Tá, eu já vou chegar, hein? Demorou, demorou. Apaguei a parada, meu irmão. Apaguei. Tenho culpa se a parada cobra duas vezes, não, tio. Vocês vão ter coragem de fazer o negócio? O que que é, mano? O que que tá pegando, fala aí? A parada é que eu paguei o pedágio, o palhaço pegou meu carro e prendeu. Ah, como assim? PRF. Falou que eu não tinha pagado a parada do pedágio, mano. Olha essa ideia. Já é a segunda vez aqui. Mas esses tiros aí, velho. Esses tiros aí. Então, eu tô falando. Ixi, agora alguém tá invadindo a favela lá, hein, mano. Vou vazar, vazar daqui, vazar daqui. Vaza, 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 vaza. Nossa, alguém tá invadindo a favela. Eu acho que sim, mano. Muito tiro, velho. Calma aí que eu vou verificar no rádio. Beleza. E esses tiros aí? É pra esquerda ali, mano. Quem tá invadindo? Fala. Polícia, polícia. Polícia? Polícia tá invadindo? Eu ouvi tiro, é. Eu acho que é a polícia. Polícia na direita, lá, não é? Vai, vai, vai. Eu acho que é assim. É a polícia, é a polícia. Toma aí. O que que deu? Querente, querente, querente. É a aviatura aqui, ó. Vai no piloto aí. Não, mas eu ouvi tiro, mano. É a polícia, pô. Polícia, ó. Polícia, passou. Porra, porra. Acabou de passar a virar tudo aqui. Acabou de passar a virar tudo aqui. É, não é terminal, mano. Meu Deus, cara. Ô, Daca, passou aqui na minha frente agora um carro da PRF. Parece que eu tô ouvindo o cirúrgão. Posiciona, rapaziada. Posiciona. Ah, eles estão na rua de terra do morrer, mano. Posicionar sem armas? Pode estar na rua de terra aí, mano. Olha aí, dá uma olhada. É que eu tô aqui na loja de roupa aqui, eu ouvi o tiro. Três de garapa, três de garapa. Faz o seguinte, vira a esquerda ali, vai ali, vira a esquerda, vai, 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 vai. É eu, pão, pelouco? Pô, eu vou dar 10 segundos pra cada um ir pras suas posições de merda, senão vai todo mundo tomar advertente. Eu tô pouco com isso. Porra, esse cara joga no carro em cima, velho. Que isso, velho. Como assim, senhor? Jogar o carro na frente mesmo? Pô, vai levar esse carro aqui também? Leva lá o carro, leva. Leva lá. Tá bom, não é que o senhor gosta de levar carro aí, vai levar. Pô, tio, dá uma parada, mas eu tava nem fazendo nada. De novo, os caras pedindo documento aqui. Tá que pariu, velho. Aí. Isso é o... Vai, tá travando. Isso é o Tonhão da Silva? Isso é o senhor. Isso é... E essas multas pendentes aí? Tem que falar com o carinha do seu grupinho aí, velho. Paguei a parada ali, paguei a taxa ali na porra da pedagem e ele levou meu carro. Falou que eu não paguei. Qual que era o seu carro? Era um... Golzinho, golzinho quadrado. Aquele bolinha lá? É. Isso é, entendi. Pode estar cruzando os braços. Já foi preso já, o Tonhão? Já, alguns anos atrás aí. Tá soltando piada pra PRF na Twitter? Ah, tá levando o carro à tua também, né? Fazer o quê? O senhor tá preso. Não demorou, vou prender. Prende. Vamos ver, vamos ver. Aquele advogado? Não, o cara sabe o que o senhor tá me prendendo, só pra começar. Tô soltando piada aí na Twitter aí. Piada é... É da cadeia agora? Dizendo que a pé... É, desacato dá, né? Não sei se o senhor tá por dentro. Não sei se isso é desacato. Foi pro senhor que eu falei aquilo ali? PRF o senhor... É... Ah. O senhor se dirige a toda a corporação. Ah, e daí? Piada, irmão. Piada não é cadeia não, irmão. O senhor tá botando no Twitter. E aí? O senhor tá desacatando na rede social. O senhor tá preso. Oi, Steve, não é bom discutir muito não. Só encaminha ele ali pra viatura. É, coloca ele na viatura aí. Malhaço do caralho. Não vou falar nada, mano. Olha a merda que o cara faz. Esqueci de passar o cinto no mesmo. O senhor tá bem aí, cidadão? Esqueci de passar o cinto. Só tô anotando, né, mano? Já caí da viatura. Olha que merda que eles fizeram com o carro, ó. Só tô anotando só, mano. Calma, calma. Vou poder chamar a advogada. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Tá porra! Isso, continua. Isso aí. Oi, o que aconteceu? O mexer da outra viatura caiu? O senhor tem alguma coisa de errado aí com o senhor? Tem, tem um fuzil aqui nas minhas costas. É, tá engraçado. Tá revistando o senhor aqui. Cidadão, a ligação. Não é mensagem nova. Devolvendo o celular aqui. Vou desmaiar aqui, né? O advogado vai vir? Só espera ele chegar. Doutor. Devagar não, doutor. Perna. Perna. Tá quebrado, doutor. Perna e braço. Mas, que cheio. Os caras botaram algema e eu caí dentro do carro 200 por hora. Mas lá tem um médico bom lá na... Mas não dá dano pra andar, doutor. Tá doendo aqui, doutor. Ah, mas eles vão te lojar até aí. Tu não vai correr, não. É, então. Não dá pra andar. Vou ficar todo fraturado lá na cadeia, doutor. Não, mas... Doutor, acho que tem o kit de primeiro socorro ali na sala de equipamento. Eu acho que isso aí não faz uma coisa fratura, não, doutor. Aqui, doutor. Só vê aqui. Sei lá, tem um direcinho lá. Se tu tiver um direcinho lá, tá de boa. Eu vou anotar o nome, doutor. Vou amarrar aqui um soninho por enquanto. Faz na calça aqui pra você. A gente não conseguiu... É sério, infelizmente. A gente não conseguiu achar o que a gente precisava ali. É uma lesão mesmo, dona Isa? É, a lesão é que é a tarda. Então, a gente vai ter que... Vocês podem encaminhar... Pode ir. É mais seguro se eles levaram ele de VTR. E a gente voltar de L. A gente vai falar, velho. Acho que os caras foram na favela pro seu, velho. Eu acho que eles não são tão burros assim, não, mano. Vamos ver, vamos ver qual vai ser a manha deles aqui. Steve, sabe aí? Qualquer... O Steve já vai na caminha aí. Os caras tão lá, mano. Olha lá. Ah, velho. Porra, eles não avisaram, mano. Porra, eles não avisaram, mano. Porra, aí quebra, hein, velho. Porra, você fala com o pessoal da favela. Ô, doutor, acho que é melhor fechar essa porta. Caralho, não tem... Cadê a favela? A favela tá ali atrás. Não mostra de longe, velho. Porra, aparece um desgramado pra ajudar, velho. Meu Deus do céu. Pode pousar, pode pousar. Eu acho que os caras não estão roubando o banco, mano. Eu acho que não, velho. Porra, dá pros caras avisarem lá na favela, mano. Porra, aí é foda, velho. Eu vou deixar só indo. Vocês estão vendo vários cortes aí, guys. Esqueci de não ficar parado aqui, velho. Vou deixando só as partes de foto. Coisa aqui, velho. Não vai ficar a parte que eu tô xingando esse policial, mano. Dá raiva, hein, velho. Dá raiva, mano. O cara para por nada. Leva o carro para por nada. Sendo que eu paguei a porra do negócio. Doutor, só vai esperar o... Os estivis pousarem aí. Para eles aí, cara. Sim, mano. É, mano. Cadê o cara que estava aqui, velho? Os caras estão achando que vai ter alguma coisa aqui. Eu acho que não vai ter, não, velho. Nossa, me reconhece. Tá, pô. Me reconhece, fala, velho. Vai na favela. Ih, rodou, hein, parceiro. Vai para a favela. Rodou, hein. Pedro. Seja, se afasta aí, cara. É, mano, rodou. Você ia via. Parece que foi bem na fibula ali, sabe? Será que é bração, né, velho? O cara é bração, né? Na fibula. Aí a gente vai... É, provavelmente foi uma lesão fraca aqui, pelo que eu estou vendo. Fraca, Doutor? Você está de brincadeira? Não, mas não saiu muito do lugar o osso. Rapaz, então acho que deve sair outro osso aí já. Não, foi esse osso mesmo, a gente viu aqui no Real-X. E... Acho que... Dependendo aí, pode ficar uns... Uns dois meses aí com o gesso, entendeu? Se saiu, ó. Mas se não quebrou, vou ter gesso. Mas quebrou, fraturo a fibula, pô. Se saiu, ó. Só fica meio abaixada aí que é para dar ruim. Foi? Fica meio abaixada, né? Já está lá no banco. Portando medo nos caras, mano. Não vai ter porra nenhuma aqui, tá ligado? Deixa eu pegar aqui. Eu vou ser três por... Desacato. É, lógico, né? Mas isso aí vai ter que ter, né? Porque não deu para aguentar, não, fi. Colocar o jeito. Os caras levaram o meu carro sempre que eu paguei a parada do pedágio. Confia. O que é que é esse, ó? Confia? Confia no que é esse. Posso pôr o jeito? Vou colocar aí. Vê aí, Doutor. Checa aí. Eu vou atender o chamado, tá? Checa aí para ver se está correto aí, Doutor. Pô, os caras não vão vir, mano. Eu estou tentando enrolar o máximo para os caras virem aqui, velho. Então, pelo que eu vi aqui, está tudo bem feito o gesso. Está direitinho, entendeu? Está liberado aí, mano. É isso. Mas por que está doendo ainda, Doutor? O senhor está assistindo mais alguma coisa? Porque a dor não passa nada. Sim, eu estou pelo seu. Eu falei que era a perna e o braço. Olha o cheiro. Ah, eu não sabia que era o braço. Não sei. Mas está com... Qual braço que é? Os dois, que eu estava com a algema. Cai do carro. Entendi. Mas esse aqui está de boa, pelo menos está mexendo. Mas com o olho, Doutor. Você está mexendo, não pode ser uma lesão do meu cotovelo. O que pode ser, pode ser um ligamento. Eu estava a 150 quilômetros. Eu caí de um carro, algemado. Me fala como que não tem como se machucar assim, Doutor. Doutor, eu estava algemado, braço para trás. Eu só estou vendo por cima, cara. Dá para esperar eu tirar o ar. Não, você já estava querendo me liberar. Isso que eu estou falando para o senhor. Liberar aonde? Eu nem sabia que estava doendo o cotovelo. Você não falou para mim, velho. Eu falei, Doutor. Você pode tirar a blusa aí, então, para eu ver aqui. Isso aí, eu. Deixa ele verificar aí agora, mano. Nossa, eu estou enrolando o máximo que dá aqui, velho. Os caras não chegam, velho. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, foi uns ralados bem fundos, sabe? Ralados. Mano, quem viu aquela queda ali, mano? Não vai falar para mim que foi ralado. Você está doendo muito para mexer? Mesmo sem a blusa? O que é, senhor? Está doendo muito para mexer, mesmo sem a blusa? Isso aí, ô, né? O braço estava torcido para trás. Tira um raio-x aqui. Está aí, né, irmão? A gente tem que fazer o máximo aqui, velho, para enrolar. Meu Deus do céu, mas ninguém chega para ajudar, mano. Espera aí. Caraca, velho. É, pelo que eu vi aí, ralou um pedaço do osso aí do cotovelo. Isso aí, ó. Eu vou estar injeçando o local, vou passar um remédio para todas essas feridas e vou ingessar. Claro. Pedir para tu ter o máximo de repouso possível, porque se você tentar se mexer muito com o gesso, pode passar a ferida no gesso, vai doer para caraca, entendeu? Entendi, entendi. Vou pegar o gesso ali. A gente vai rolando, a gente vai ganhando minutos para ver se alguém pensa lá fora, né, velho? Meu Deus do céu, velho. Ninguém pensa ali, velho. Tem três cabeças, mano. Até agora, o senhor estabilizou, né? Só falta remédio aí para parar a dor, né? Ô, eu vou estar pegando os remédios ali? Tu sei, ó. E isso fica aí, vou avisar os prefeitos. Alô, alô, alô. Rapaz, esse negócio aqui está complicado. Está tudo bem aí com o senhor? Ah, mais ou menos, né, senhor? Mais ou menos. O oficial, o senhor pode dar uma licencinha para a gente, por gentileza, conversar com o meu cidadão aqui? Rapaz, a coisa está feita do seu lado, hein? Ah, o cara pega meu carro e aprende do nada, né, mano? Fica difícil, né? É, rapaz. Mas aí, no caso, eles têm um sistema deles que acenou, no caso que o senhor deu, saiu sem pagar lá o pedágio. Não, mas eu paguei, aí é que tá. Se esse sistema mostra que não pagou, tem que mostrar também que pagou, então é só ele dar uma olhada lá. Agora não tem culpa se o cara vai cobrar duas vezes, né, irmão? É, mas aí, o que acontece é que ele tem um sistema, mas... Não, mas tem que ter os dois, não pode ter só um. Tem que ter o que paga também. Tem que mostrar o sistema, ó. A pessoa tal pagou, não tem isso? Não, correto. Não tem como não ter isso. E quanto ao caso de desacato aí, o senhor tem, ó? Lógico, o cara me para o meu carro e leva do nada, mesmo eu pagando o pedágio. Então, o senhor tem, ó, o negócio que, no caso aí do desacato, não tem muito que eu vou... Ah, desacato, eu quero aquele se lasca, esse cabaço e coxinha do caralho, hein? Não, eu não. O cara sabe, é isso aqui, ó. Tô todo quebrado aqui, ó. Casa deles. Isso aí, o senhor pode estar entrando aí posteriormente com uma ação em corredoria, sabe? Indevidamente, doutor. Se o senhor fizer a mesma coisa que eu fiz, o senhor vai ser perseguido também. O senhor tem alguma prova aí que... Sim, doutor, é só se eu pegar o seu carro, passar lá na rodovia e pagar. Você vai ver o que vai acontecer. Eu sei, isso aí eu já conversei com ele e realmente isso aí acontece. Pra mim, porque muitas vezes aparecem as duas mensagens. Exatamente, foi o que eu falei pra ele, mas não. Pra eles é tudo errado, então eles levaram o meu carro. Mas aí, no caso aqui, infelizmente não tem muita coisa que fazer pelo senhor. Já conversei com ele ali, tentei... Não, tá tranquilo. É porque eles são policiais, são delegados, são juízes, né? Então tem que obedecer os caras, tá certo. É, ainda mais agora que não tem juiz na cidade, sabe? Sim, 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 tá tranquilo. Tá vendo ali coisa ali? É, igual. Funciona certinho isso aí. O cara que prende é o mesmo que julga, isso aí tá correto. Aí, no caso, o senhor tem... O tratamento do senhor já acabou? Como que tá a situação aí? Não, quebrei o joelho, o braço... O senhor tá pensando em alguma coisa? Não, tô já. Botou o gesso já. Mas o senhor tem a gravação alguma? Sim, tem prova disso aí. Eu ia até chamar o advogado pra fazer isso. O senhor... Aí a gente já embala a queda, já embala ali a prova também de que eu paguei. E já embala essa aí que eu fui preso ontem por fuga. Três aí, tá bom. Três, porque o preço por desacato pra mim é vantagem, senhor. A gente já pode prosseguir aí. Não, isso aí, isso aí, o senhor consegue até reverter a situação dessas filhas e tá limpa. Você saiu, você saiu, tá tudo de boa, senhor. Tá show de bola. Conversar com o dia ali, senhor. Sério. Vambora, vambora, da duia. Se afasta aí, se afasta aí. Vambora, vambora. Será que vai ter alguém aí? Eu acho que não vai ter não, cara. Eu acho que você tá conversando com ele, liberando aí. Vai levando ele lá pra cima, eu acho que você é... Tá bem aí, Dio? Tô, não. Tá, não, é. Tá todo quebrado também. Exatamente, não. Bração é foda. Você aqui cai da viatura? Onde veio o elevador do hospital? Que eu não me recordo não. Rapaz, acho que é aqui, saída aqui. A gente tá meio perdido aqui. Caralho, os caras não vão vir. Acabou, então. Já tá resolvido. Já tá resolvido. Valeu, hein, Chico. Valeu, senhor. Qualquer coisa, só dá outro, né? E sentiu algum sintoma, hein? Bom, vamos saindo aqui do presídio. Na real, não aconteceu isso. Aconteceu um RP merda que os caras fizeram. Mas a gente vai prosseguir com a nossa história aqui. Vamos sair do presídio. Olha a imagem que aconteceu aí por tudo, ó. Vocês estão vendo aí? Eu peguei outro carro que tá ali agora. Eu passei no mesmo lugar. E contou que eu paguei. E, ao mesmo tempo, assunou a polícia, falando que eu não paguei. Fui preso, fui solto. Tá safe, mano. A gente tem um trunfo na manga que a gente foi preso. Vocês lembram, né? A gente foi preso injustamente. A gente vai tentar ir atrás disso aí, demorou? Então, eu espero que vocês tenham gostado do RP. Eu não vou colocar tudo o que aconteceu. Porque foi um RP merda. Merda, merda. Eu também saí da linha. Lógico. Mas, qualquer um sairia, né? O cara prendeu a porra do seu carro mesmo. Você pagando a parada do pedágio, né? Mas, é isso aí. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.